Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo de... Mais um vídeo de Rafa Joga, mano, mas antes de mais nada eu peço que já deixa teu like aqui embaixo, se inscreva no canal se tu ainda não é inscrito Só pra constar na coranga, tá? E hoje eu tô aqui com Dead Bee Daylight, mano, eu vou fazer a gameplay aqui bonitamente, não vai focar, mano, eu vou fazer a gameplay bonitamente É a primeira vez que eu jogo, é um jogo de Survivor Horror e Dead Bee Daylight, veio pra Android, mano, é tipo um sobrevivente e tudo mais Mas antes de mais nada eu peço que já deixe o like, que susto caralho, e já deixa muito like e se inscreve no canal que a gente tem uma meta de 20 mil inscritos Cala a boca, velho, e já deixa o like aí e é nóis, então era isso aí, eu vou começar a filmar e eu vou filmar aqui, né mano, só os sons da mídia e eu vou falar por aqui E um, dois e gravando, mano, tô gravando a tela aqui, eu sou um sobrevivente e eu não sei o que fazer Tá, beleza, eu estou fugindo Você pode deslizar os controles de movimento para cima e para correr automaticamente, toque nos controles de movimento novamente para parar Tem uma máquina do capeta ali, mano Caraca, mano, como é que eu faço isso? Tá, eu tô todo sujo Mano, é aqui que eu tenho que ir, tá ligado? Deslize os controles Caraca, mano, o que eu faço aqui? Mano, beleza Não descobri bosta nenhuma Gente, eu não sei o que fazer, alguém me ajuda aí? Ao correr você deixa marcas que o assassino consegue ver, vai devagar ou agache Tá, beleza Tá, entendi, é um tutorial, gente, eu tô fazendo um tutorial, vocês me perdoem Dirija-se ao gerador Aperte o botão teste e para, tá, beleza Tô reparando o bagulho, espero que eu não vejo um assassino me matar aqui, velho Poxa vida, mano Tem que ser rápido, tem que ser rápido Coisa que eu não sou Meu Deus, mano, eu tenho que acertar justamente no lugar ali, eu sou muito ruim É muito rápido, olha só, ó É muito rápido quando aparece aquilo Caraca, mano Poxa vida, eu sou muito ruim E cada vez demora mais Consegui Tá meio que me ensinando Como é que funciona esse jogo, mano Ui, caí numa armadilha Você ficou preso em uma armadilha do caçador Cada assassino tem um poder exclusivo que você precisa evitar Quando o assassino está próximo, seus batimentos cardíacos ficam mais altos Lute pela sua vida Tipo Se você for pego pelo assassino, você pode tentar se debater ou escapar Nossa senhora Olha só, mano Atordoamento com barricadas Se o assassino estiver perseguindo você, derrube barricadas Caraca, velho Caraca, velho Tá caçando a mina, ó Nossa, que jogo sangrento, velho Ele vai pendurar ela, quer ver Caraca, moleque Ele vai pendurar Mano do céu Que que é isso Em Dead Be Daylight Trabalhar em equipe é fundamental Você precisa desganchar o Eu preciso me esconder Traduzindo Vai de uma vez, moleque Já era pra mim Me debater Eu quero me debater Eu vou morrer Eu vou morrer Você pode tentar escapar do gancho sozinho Mas as chances são baixas Como assim, velho Ao ficar ferido Você fará mais barulho Eu vou curar E ela vai me curar É mais ou menos isso Meu Deus, mano Cara, eu sou muito ruim, velho Eu tenho medo desse bagulho Então, pior ainda Com todos os geradores consertados Você pode abrir o portão Abra o portão e escape Nossa, faz um barulho, mano E é isso Se for o último sobrevivente da partida Você também pode escapar Pelo esconderia Que somente Caraca, moleque É isso, mano Eu meio que ganhei o jogo Ou melhor, o tutorial Apresentação do sobrevivente completa Isso foi só apresentação, galera O jogo vai começar agora Então deixa muito like aí Que eu sou péssimo Enfim, tem muitos aqui Eu não vou ouvir as historinhas Porque, enfim É um Rafa Joga E eu já tô cagado de medo Ai, meu Deus, gente Meu coração Vou até tomar uma água aqui Mas antes de mais nada, gente Deixa o like aí Como a entidade comanda Dead Be Daylight É um jogo assimétrico Jogado em partidas Com até quatro sobreviventes E um perigoso assassino Ó, super legal Quatro pessoas e um assassino Papel do assassino Como assassino Você deve caçar e sacrificar Todos os sobreviventes Como assassino Você poderá virar aura De todos os geradores No mapa E peça que os sobreviventes Consertem Ah, é um tutorial também, mano Quando o sobrevivente falha Num teste de perícia Um ícone Mostra de onde veio Você pode danificar geradores Parcialmente reparados Eu meio que chuto o negócio Os assassinos Tem maneiras de localizar Sobreviventes Quando um sobrevivente Corre e deixa marcas Que você pode seguir Para rastrear Ah, é bom saber, mano Eu vou te matar Eu vou te matar Ah, é bom saber Os sobreviventes Podem derrubar Barricatas E bloquear E atordoar Vocês São os filhos da mãe Véio Vem cá Mulher Boa Ah, mas ela tomou Bonito ali, ó Caiu Cadê? Ah, eu vou botar ela No gancho, véio Olha que da hora, véio Cadê o gancho? Eu vou... Quando o sobrevivente Enganchar do sacrifício Para a entidade Se aproximará lentamente Vai vir outro... Ó Quando restar somente Sobrevivente A escotilha se abrirá Em algum lugar do mapa Encontre e feche antes Ó Eu tenho que fechar Antes que alguém venha Já era Quando a escotilha é fechada Ou o portão de saída é aberto Começa o colapso Da reta final Sobreviventes devem escapar Antes que o tempo se esgote Ó Eu vou caçar o cara E chupau, mano Chaplau Deixa eu adivinhar Ele vai pisar na armadilha E eu vou lá e matar ele Ih, morreu Que da hora, mano Olha só como é que eu vou fazer agora Já era, menos um E eu ganhei Eu sou o maníaco psicopata Que empalou o cara, velho Que isso, velho O caçador Eu sou bizarro, velho Enfim, eu acho que agora acabou O tutorial E a gente vai fazer aí O jogo Mas deixa o like, mano Olha só Caraca, mano Os assassinos que tem, velho Eu tô reivindicando Eu nem sei pra que serve Mas ok, ok Beleza Olha os personagens que tem, velho Esse não dá medo Mas é legal Tem esse aqui Nossa senhora Esse palhaço do capeta Mano, tem o Demongorgon Olha que legal Caraca, velho Tem o Vulto Cara, é uma Meu Deus, gente É um rosto mais bizarro que o outro Mas enfim, gente Vamos deixar de ser mais enrolação E vamos agora jogar uma partida oficial Eu falei Vamos jogar Enfim Ah, vamos encontrar jogador, mano E vocês vão ver aí O primeiro O Rafa joga de terror em Full HD, mano Um bagulho lindo demais Tá procurando aqui as pessoas Que vão jogar com o Moá, né 13, 15 segundos já Não tem ninguém Cara, eu sou bizarro, velho Eu sou o caçador Meu Deus, velho Eu só acho que está demorando um pouquinho demais Mas tudo bem Eu tenho que desbloquear as vantagens, né Conforme eu for upando Eu estou no nível 1, R100 Tem o nível 2, nível 5 e nível 10 E as oferendas também não tem Eu só acho que está demorando um pouquinho, mano 46 segundos e nada E foi Então deixa teu like E bora dar mais uma gameplay De Rafa Joga Yeah Lembrando, são 4 jogadores E um assassino É uma coisa demais nesse jogo Eu tenho que desvendar Vocês já viram Dead Be Daylight, né Essa é o mobile, velho Eu estou jogando versão mobile aqui, ó No meu SD Quem quer saber Esse é um S10, tá, gente Bonitamente aqui, ó Ai, não gosto de jogar jogo de terror Que me dá uma aflição Eu começo a dar uma dor no peito Jesus Mano, deixa muito like aí Porque merece, velho Eu não jogo jogo de terror, velho Eu não jogo jogo de terror, velho Esses assassinos Assassino que assa o sino Só demora um pouco Para entrar no jogo Mas beleza Pensei que ia ser mais rápido Mas Mas levando em consideração Que o jogo estreou semana passada Então tá ótimo, né, mano Tô tentando fazer uns comentários Aqui enquanto carrega, né Mas eu acho que eu vou cortar essa parte Bom, galera Eu comecei a gravar agora O jogo, né Porque ainda está carregando Mas é só pra vocês entenderem Por que que teve uma pausa, assim Enfim, né Vamos lá Vamos que vamos Esse jogo já tá aí Foi, gente Começou Loja desgraçada Ferro velho Alto Vale Caraca, mano Deu Mano, é muito grande, velho Opa, opa Cadê? Tão fazendo barulho Eu vi você Pula, desgraça Eu sou muito ruim, gente Tô ouvindo barulho, mas Já não danifiquei Essa bosta, velho Vamos botar armadilha, né Vamos lá, mano Eu sei que eu não tô falando muito Gente, me desculpem Meu Deus, mano Cadê o barulho? Cadê o barulho? Cadê o barulho? Tô ouvindo os barulho? Tô ouvindo os barulhos pra cá, ó Caraca, mano Vamos pendurar esse velho já, mano Já era Menos um Já era, menos um Caraca, mano Caraca, mano Escapou mesmo Gente do céu Cadê o tio? Tem que danificar, mano Eu sei que tá dando tempo de vídeo demais aí Tem nada, tem nada Vamos lá, vamos lá Caraca, mano Quero ver, mano Olha, eu tô vendo lá longe, velho Lá longe Tem alguém que eu vou dar ali Pega Calma que a tua hora vai chegar Calma que a tua hora vai chegar Ah, é? Mas ela quer correr de mim, mano Justamente o Lairface, o tinhoso Tem que chegar de uma vez só Já era, já era, já era, já era O outro vai vir, né? Cadê? Eu sei que ele vai querer salvar ela Caraca, moleque Cadê o tio? Ah, que achei Eu sei que tu tá aí, tio Agora vai tu, tio Só porque tu reclamou O cara quis ajudar Toma Ele é a segunda vez que eu boto ali, velho Ah, é? Você queria ajudar ele? Vem, vem Quer ajudar ele? Um já era, mano Opa, opa Não, não Isso Isso Vem Cara, é muito fácil Matar esse povo, velho Olha isso Olha isso Ah, ela morreu, mano Pelo amor de Deus É a vigésima vez que eu vou matar essa mulher Ah, ela vai morrer, cara Eita Menos um O negócio é bizarro O negócio é bizarro mesmo, gente O negócio é bizarro Cadê os outros? Caraca, mano Isso aqui é bem bizarro, gente Pra quem não tá entendendo Eu achei um Eita Porra Isso aí Acaba comigo Essas armadilhas Harry Harry's journey Já era Cadê? Vem, tiozinho Vem, mano Ah, mano O tio tem que morrer, velho Só tem um Cadê a escotilha? Cadê a escotilha, velho? Mano Cadê a escotilha, velho? Se ele não escapar Eu tenho que matar ele Escapou Tá de zoa, gente Enfim Esse foi O dia que eu joguei Dead B Daylight Mobile Espero que vocês tenham gostado Eu sou ruim mesmo Eu sou ruim Mas eu matei quase todo mundo, mano Eu acho que eu matei todo mundo Mas, enfim Conselhando o pé Peraí, gente Ai, conselhando o pé Mas, enfim Espero que tenham gostado Deixa teu like Se inscreve no canal E pede mais jogos de terror Ou mesmo Dead B Daylight Parte 2 No Rafa Joga Então, era disso Valeu Valeu e até Valeu e até